Dois acidentes na BR-222 entre as cidades de Piripiri e São João da Fronteira. Presenciamos no sábado pela manhã. Uma escânia carregada de gás de cozinha tombou, interditando metade da pista e dificultando o trânsito. De acordo com moradores da região, o motorista teria tentado desviar de um buraco e perder o controle do carro. No momento, chovia muito. Cinco quilômetros depois, nos deparamos com outro acidente na mesma BR. Um caminhão carregado com ferro velho também virou. O motivo dessa vez foi a grande quantidade de animais nesse trecho. Os dois motoristas tiveram apenas ferimentos leves.